Agora Santos e Portuguesa, tem gol de um estreante, e o estreante é japonês, Maezono faz 1 a 0 para o Santos. Mas a Portuguesa empata, Ailton escora o cruzamento e faz 1 a 1 o placar final, o Santos é vice-líder do campeonato, a Portuguesa está em quarto lugar.